Fala galera, aqui é o Platino e estou trazendo para vocês mais um vídeo de Castlevania Symphony of the Night Aconteceu uma coisa até engraçada, bom, não foi engraçada, foi triste na verdade Que deu uma queda de luz aqui e eu perdi a gravação toda e eu já tinha salvo Tinha ido num save point ali embaixo, então eu tive que jogar tudo de novo até chegar no Zilogron e no Gaibon Mas eu cheguei no mesmo level, com as mesmas coisas, com as mesmas... Enfim, bom, primeira notícia é que, como vocês pediram, e eu gostei muito de vocês terem pedido isso Será dois vídeos por dia, um todo dia às 11 da manhã e um às 19 horas, todo dia no canal A não ser que aconteça alguma coisa muito séria, mas eu já estou tentando adiantar gravações Para que isso possa ser, para que isso seja possível E a outra coisa é o seguinte, gente, eu vi muita gente falando Ah, Platina, muito bom, você não é mercenário porque está gravando vídeos sem a monetização Tem alguns youtubers que são escrotos porque não gravam vídeos da Nintendo Porque eles não vão ganhar nada com isso Bom, gente, a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem É que eu também, normalmente... Eu acho que eu vou aqui rapidinho Eu normalmente estaria monetizando esse vídeo, tá, gente? E eu normalmente também daria preferência para um jogo que eu possa gravar Um vídeo que eu posso fazer Onde eu consiga ativar a monetização Porque, gente, isso aqui é nosso trabalho Youtubers precisam disso para poder se manter Não sejam os pais de vocês que falam Ah, não sei o que, é diversão É divertido? É divertido Mas é nosso trabalho Vocês não iam achar divertido Ficar horas gravando uma coisa E depois passar quase o dobro do tempo disso Editando, renderizando, deixando tudo pronto Isso sem dormir Por exemplo, essa noite eu não dormi Eu dormi de tarde, duas horinhas Para poder adiantar conteúdo para vocês Então, por favor, não venham com essa mentalidade Que os Youtubers que não gravam um vídeo Porque não conseguem monetizar Estão sendo mercenários Porque, na verdade, quem está sendo o grande vilão aqui São as produtoras Que, tipo, principalmente a Nintendo Que quer ganhar em cima dos vídeos que o Youtuber faz Eles liberam O Youtuber fazer o vídeo Se ele pagar 30, 40, 30% dos ganhos Para a companhia E o pior Eles não te dão os jogos para você gravar Você tem que comprar o jogo do teu bolso E, sinceramente Às vezes você grava 20 vídeos E não consegue o dinheiro para comprar um jogo Isso acontece muito comigo, entendeu? Então Youtuber não ganha Diz de dinheiro Alguns Se dão muito bem Mas Isso aí são outros 500 Mas hoje em dia também já está bem mais difícil O ganho que o Youtuber gera Por causa da crise e tal Mas não se iludam Por favor, gente Não se iludam Que está parado desde 2006 Que fez uma long play Do Castlevania 5 E reivindicou Direitos Pelo vídeo Você dá um pequeno erro aqui De travamento de placa Espero que isso não se repita Então onde que eu parei Assim O canal reivindicou direitos Pela minha gameplay Sendo que Ele não é dono Desse conteúdo Entendeu? Ele conseguiu uma coisa Chamada Content ID Que é Uma coisa que permite você Cadastrar os seus vídeos Naquele robozinho do Youtube Que identifica Se você está usando conteúdo De direito autoral e tal Mas ele não tem direito da coisa Então mesmo eu não tendo monetizado Nem nada Ele chegou a falar Ah, vou pegar uma parte da grana aí Desse vídeo Tipo Escrota Mas Porque a Konami mesmo Ela só monetiza Ela só Faz reivindicação das músicas Mas, né, gente Vou fazer o quê? Vou chorar Vou reclamar E... E acho que eu não Não cheguei a entrar Nesse detalhe Que é o seguinte É... Só lembrando Por que que eu estou fazendo Essas... Ah, sim Eu não falei isso Na verdade Que eu falei Que eu preferiria Gravar um vídeo De um jogo Onde eu pudesse monetizar E por que Que eu Não estou fazendo isso Por que que eu estou gravando Aqui você vem, né Aí é uma promessa Pessoal Que eu fiz pra vocês Há anos Entendeu? Então isso é uma forma De tentar retribuir Todo apoio Que vocês me dão Me deram E me deram até hoje É... O mesmo tempo Que o canal ficou parado Eu não tinha tempo Então É por isso É... Então desculpa Voltar nesse assunto aí Mas é porque eu esqueci De falar isso Tá? Então esse é o motivo De eu estar gravando Isso É... Pura gratidão A vocês E... Ter ciência De que eu fiz uma promessa Agora chega desse papo Que... Chato pra cacete E vamos prosseguir Nossa viagem Eu sempre tive medo Dessa marionais Cara Acho que é por causa Isso É por causa disso Parece Charlotte Do sombra de showdown Então eu poderia ir Encontrar O demônio Acho que vou fazer isso Porque esse demônio Ele me... Não Eu vou deixar pra depois Por um motivo É... Esse demônio Eu vou ter que voltar lá De qualquer jeito E ele é muito forte agora Dá pra matar de boa Por isso que eu tô com água benta Aliás Um dia matar ele Ah Quer saber Eu vou lá enfrentar Vou enfrentar O chupacabra lá Feioso Das trevas Ele é bom pra upar Eu vou upar lá Até o level 10 Eu tenho vocês Feioso aqui Esse bicho Ele é cagão Tá vendo? Ele tem essa pose É que nem aquele cara É que nem Hater de internet Tá à distância Da câmera Tá longe Ah, cuzão Perdi 5 minutos Da minha vida Aí taca pedra em você Taca bumeranguei em você Aí você chega perto Ele fica com medo Porra, qual é, gente? Não sejam Hater de internet Vocês Não estão ganhando Nada com isso Ah, aquele cara Respondeu No meu comentário Não, cara Tipo Isso é Patético Entendeu? Se o cara te responde Por você ser um hater Você não 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 Ah, como é que se diz? Não tá bem Na fita Ó Esse cabrão feio Pra cacete aqui Eu esqueci o nome Fudeu 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 Puta que pariu Puta que pariu Puta Ah Caralho Eu não lembro Quando foi a última vez Que eu salvei Eu não lembro Eu comecei o gameplay do zero Puta que pariu Que eu tenho a salve Então galera Esse vídeo Vai encerrar Aqui Deixe seu like Favorito Pela compaixão Na minha alma Porque Como eu falei Eu tinha perdido E aí eu fui correndo Até o slogan E o gaibam E eu não salvei Então vou encerrar aqui Essa gameplay E voltamos Às 19 horas Com a continuação Vou ter que jogar tudo de novo Pra chegar nele A gente volta com isso E vamos matar esse Filho da puta Tá Eu já vou jogar Pra poder adiantar Pra você não ter que assistir Eu jogar tudo de novo Mas puta que pariu